Olá, começa agora o Janela Educativa da TV Fevalho. Hoje vamos falar sobre um seminário de saúde que vai acontecer no dia 29 de agosto, no campus 2 da instituição. O evento vai abordar um tema que ainda é um tabu na sociedade que vivemos, gênero e sexualidade. Quem vai dar mais detalhes sobre o seminário é a professora Tiana Paula Schmidt dos Santos, que também está organizando esse evento. Tudo bom, professora? Seja muito bem-vindo aqui à TV Fevalho. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para conversar com vocês. É um prazer, querido. Então conta um pouquinho para a gente o que vai ser abordado nesse seminário do dia 29 de agosto. Bom, essa segunda edição do Seminário de Saúde vai abordar justamente o tema sexualidade e gênero. E como tu colocaste muito bem, esse é um tema que a gente sabe que ainda é um tabu para a nossa sociedade. E nós identificamos que ele também é um tabu para os profissionais da área da saúde. Então esse é o objetivo desse seminário, conversar, dialogar com os profissionais da área sobre sexualidade, destacando alguns temas que nós vemos atualmente, que geram mais discussão ou conversas e que carregam ainda toda essa questão do tabu, né? Mesmo para nós, profissionais da área da saúde. Mas por que que em relação... a gente comenta tanto, a gente se vê comentando cada vez mais sobre esse assunto, por que ele ainda é um tabu, assim, hoje em dia, na sua opinião? Porque antes de sermos profissionais de saúde, nós somos seres humanos. E a sexualidade como um todo, ela não é muito bem trabalhada e discutida na nossa sociedade, né? E na nossa formação de profissionais da saúde, ela também, ela fica de lado, ela fica de, né? Não é tão tratada. E aí quando nós nos formamos e começamos a trabalhar, nós nos deparamos com essas questões com os nossos pacientes. Então nós precisamos conversar sobre as questões relacionadas à sexualidade, justamente para que possamos prestar a melhor assistência possível para aqueles que nos procuram. Sim. E você comentou que esse é o segundo seminário de saúde, o primeiro também foi, esse tema foi debatido. Como é que aconteceu? Qual a diferença do primeiro seminário para esse que vai acontecer agora? Bom, o primeiro seminário de saúde que ocorreu no ano passado, ele tratou do tema de terapias alternativas, na verdade, enfocando a política nacional de práticas integrativas e complementares, né? Que é uma política que existe para o sistema único de saúde, então abordou essas práticas complementares dentro do sistema. Aqui, então, agora a gente muda um pouco o enfoque, porém o seminário tem justamente esse objetivo de trazer temas atuais, né? Que estão gerando debate, para que a gente possa, então, conversar, principalmente com os nossos acadêmicos. Cada seminário, ele vai mudando o tema, assim, mais dentro da área da saúde, né? Exatamente. O objetivo do seminário é trazer temas novos e atuais, justamente para que profissionais da área possam conversar. Então, o público-alvo são os nossos alunos acadêmicos da área da saúde e também os profissionais que já atuam no mercado. Porém, o convite para participar do seminário, ele se estende a toda a comunidade. Então, existem pessoas que têm o interesse por esse assunto, eles podem participar, porque vão ser várias áreas que vão ser discutidas. Não é um evento fechado, assim, né? Só para quem é da área da saúde, apesar de ser um enfoque, né? Ter um enfoque voltado para o profissional e como o profissional pode abordar essas questões na sua prática diária, os demais interessados da comunidade também estão convidados a participar. Até porque nós vamos falar sobre questões bem atuais, a questão de gênero. Nós temos um professor, Angelo Brandelli, da PUC, que trabalha muito com essa questão de gênero. Inclusive, ele foi um dos profissionais que contribuiu para a criação da política estadual de saúde da comunidade LGBT. Então, ele vem conversar sobre a importância do profissional de saúde falar sobre sexualidade. Ele vai falar sobre as questões de gênero. Nós teremos, inclusive, o médico urologista de Porto Alegre, o doutor Claudio Teleken, que é referência em cirurgia de mudança de sexo, ele também vem falar sobre esse tema aqui. E nós abordaremos também sexualidade na terceira idade, sexualidade das pessoas com deficiência, né? Então, essas questões que são um tabu que as pessoas conversam muito. A gente vai procurar abordar com esse enfoque para o profissional da área da saúde. Mas vão ser palestras, assim? Vão ser palestras. O evento, ele vai ocorrer, então, no dia 29 de agosto, é uma terça-feira. Ele inicia às 9 da manhã e serão várias palestras ao longo do dia até às 10 horas da noite. Então, nós vamos ter profissionais médicos, psicólogos, enfermeiros que vão participar, inclusive profissionais do direito, que vem falar também sobre as questões legais relacionadas ao tema. Ah, interessante. E todos esses assuntos, gênero e sexualidade, a gente vê que aborda muita coisa, né? Então, qual é a importância, assim, de hoje em dia a gente comentar, a gente continuar batendo nessa tecla, assim, nesse assunto, até que você falou da questão de deficientes também, assim, qual a importância para a sociedade que a gente vive hoje de a gente conseguir botar esse assunto em pauta cada vez mais, assim? Sim, principalmente pensando nos profissionais da área da saúde para tentar desmistificar algumas ideias ou alguns pré-conceitos que as pessoas possam ter, porque isso existe, sim, mesmo entre profissionais da saúde. Então, essa é a importância, sempre pensando no bem-estar do paciente. Essa é a nossa maior preocupação, oferecer a melhor assistência possível. E a sexualidade, ela faz parte também das pessoas, né? Ela é um componente, um aspecto que faz parte do ser humano. E quando a gente não consegue abordar isso de uma maneira efetiva, a gente acaba, muitas vezes, deixando de observar questões que são importantes para o próprio tratamento dos nossos pacientes. E o que agrega no currículo de um aluno, assim, da área da saúde que vai participar desse evento, que traz esse assunto que é tão importante, assim, qual a importância para esse acadêmico que vai lá? Bom, a gente pensou em criar um evento justamente para abordar algumas questões que no currículo não são vistas de maneira pontual, né? E a sexualidade, ela é tratada em alguns momentos, porém, ainda falta um olhar um pouco mais próximo. Então, a ideia justamente do evento é que a gente possa trabalhar com os acadêmicos nessas outras áreas que, muitas vezes, até por uma falta de tempo ou da forma como o currículo é organizado, a gente não consegue abordar, mas que, com certeza, ele vai encontrar na sua vida profissional, né? Então, essas questões, elas vão ser relevantes, né? De um paciente, por exemplo, que passou por uma cirurgia de mudança de sexo e faz também um tratamento hormonal. O que ele precisa observar se ele tem uma paciente mulher transexual? Quais são as questões que são relevantes para a saúde desse paciente em virtude dos tratamentos pelos quais ele passa? As questões todas também psicológicas envolvidas, né? Nós teremos uma psicóloga que vai falar sobre as questões todas de sexualidade na infância e na adolescência. Então, se eu sou um profissional, até nós fizemos um convite para os colegas da pedagogia, da licenciatura, porque são os professores que vão estar em sala de aula com essas crianças e com esses adolescentes. Exatamente. Então, esse também vai ser um assunto que vai ser abordado. Então, é justamente esse o nosso objetivo, de que a gente possa ter um espaço para discutir isso. Então tá, professora. Muito interessante mesmo e digo até parabéns, assim, por vocês pegarem esse assunto, puxarem esse assunto, porque, como eu disse, tem que bater nessa tecla para a gente poder deixar de ser um tabu, né? Para a gente ver isso com mais naturalidade. Então, obrigado pela sua participação, professora. Muito obrigada, Eva, que agradeço pela oportunidade e estendo novamente o convite, então, para todos os nossos acadêmicos, professores e também para a comunidade externa, os demais interessados, podem se inscrever no evento. Ele tem um valor também muito interessante, que é justamente para que todos possam participar e aí juntos nós possamos, então, aumentar essas discussões e tentar quebrar um pouco desse tabu. Com certeza. Um investimento que, com certeza, vai valer a pena. Tenho certeza disso. Obrigado, professora. Muito obrigada novamente. E se você quiser saber mais sobre esse evento, pode acessar o site fevale.br barra seminários de saúde. O Janela Educativa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação em youtube.com barra tvfevale. Até mais, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho